Música Vou-te dar um exemplo, não vou dizer quem foi, mas quem conhece... Houve um desses miúdos que estava uma vez a agarrar em toda a maquilhagem da namorada que era a coisa mais importante para a namorada que também é youtuber, que também faz coisas na cara para as câmeras e agarrou naquilo, à frente dela trancou-se na casa do banho com a miúda a chorar lá fora e com o martelo partiu tudo tudo, partiu toda a maquilhagem da miúda E ela aos gritos Entrou e chorava, baba e rei e ela a rir-se e a pôr coisas na cara Teve muitos likes Teve imensas visualizações E acho que é importante aquilo estar disponível para as pessoas escolherem se querem ou não Se eu quero que as minhas filhas achem que aquilo é um padrão normal daquilo que faz rir e daquilo que é identificativo de uma geração É pá, não Não quero Porque é diferente Tu estás a fazer um... Seres youtuber e estás a falar sobre Sei lá, olha, hoje fiz uma experiência que fui até à rua andar descalço durante... Isso é inofensivo Outra coisa é que tu estás a provocar mal a outra pessoa e depois no fim dás-lhe maquilhagem nova Tipo, tá a brincar É pá, não E é curioso, estás a falar sobre... Como as coisas... Nós não somos propriamente pessoas idosas, não é? Nós temos 40 e 3 Tu tens... Tenho 35 E 5 Eu ainda sou... Nós somos do tempo em que se falava que a televisão É perigosíssima a televisão porque deforma a personalidade das crianças dos jovens É pá, mas a televisão ainda tinha alguém e tem Alguém que à partida filtra os conteúdos Nós somos pais de crianças que têm acesso a produto audiovisual em que não há filtragem absolutamente nenhuma O que a filtragem é deles, é a escolha Sim E é o faroeste, portanto, eles podem estar... Rui, mas... Agora, se cabe-nos a nós fazer essa filtragem esse controle parental, vamos deixá-los... Não, não te cabe a ti censurar Cabe-te a ti, é pá, tentar alertar Pois, é isso É isso, é isso Para a idiotice de algumas coisas E depois, a partir daí... Ela fará a sua escolha Porque se foste tu a impor e a censurar eu acho que isso é o mau caminho Ah pá, não funciona porque vão querer ver as escolhidas Pois É por isso que eu não... É por isso que sempre que eu vejo quando ainda há aquela conversa de eu passar e ver o meu puta... Eu tento... Eu só digo Então estás a ver o quê? Estás a ver o quê? O Dark Frame? Ele está a fazer o quê? Está a partir copos com... Com a boca Pá, e fica... Desligo, não desligo Aviso que aquilo... Por acaso, esse vídeo até é inofensivo Mas eu quero acreditar que é outra formação... Tudo é potencialmente ofensivo Podem estar pessoas a ver esta conversa e a pensar Aquilo é ofensivo Olha lá como eles falam Sim, sim, sim A maneira é que... É uma decisão tua em última análise O que é que tu achas que é ofensivo ou não Claro Para ti E para os filhos E para as pessoas que estão à sua volta Mas os filhos ainda não têm essa... Supostamente Não têm Não têm ainda uma capacidade de estrinçar Eu, por exemplo, não vou espetar os chocolates dentro da boca nem deixá-las comerem o chocolate todo que querem Porque eu sei Sim, que aquilo não é Que quando elas quiserem os dentes todos aos 30 Vai ser giro não terem comido aquilo tudo É Por exemplo E agora, claro que elas sabem e podem comer o que quiserem Mas... Vão tentar sempre Vão tentar sempre, não é? Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Mas cabe-te a ti Fazer essa... Pá, se calhar isto Vou-te explicar porque é que isto não é interessante Não vou proibir Mas vou-te explicar porque é que isto não é interessante E esperar que ela depois... Explicar porque é que não é interessante Humilhar uma pessoa e filmar isso E depois mostrar a milhões de pessoas E arriste-te muito com isso Pá, não é interessante por causa disto Agora Vou insultar o miúdo Ou vou criticar... Pá, não Ou proibí-lo, não é? Não podes fazer isso Vamos ao próximo... Vamos ao próximo tema Eu gosto disto É uma pergunta que depois dispara para outra direção Dispara, sim É como a vida, não é? A vida também é isso, Rui É o quê? A vida é uma... É o quê, Bruno? É uma cornucópia de emoções E é também uma bifurcação constante Ou seja... Escolhas, escolhas Escolhas, escolhas E então e se eu... Aham Ok Foram uma... Oi, não devia ter escolhido Se calhar não devia ter deixado Mas às vezes as más escolhas não boas histórias Eu sinto que às vezes digo-te isto Mas tu ainda não tens maturidade Maturidade para aprender isto Acho que estás muito numa postura Às vezes... Desculpa, Rui Não, estás à vontade Estás às vezes numa postura muito arrogante De não querer aprender Coisas que eu sei que a ti te vão... Eu sei que a Índia te... Mas não é tudo Mas Bruno Ensina-me Sim, não... Ok Acho que a Índia foi importante A espiritualidade eu sinto em ti Tens merdinhas nos braços Cheiras a incenso Comestes chamuças que eu acompanhei É verdadeira chamuça Verdadeira chamuça E é verdade Bela chamuça Uma bela chamuça Agora Voltaste Foi isso que mudou? Ou é uma decisão tua de Eu vou procurar a Índia dentro de mim? Porque imagina Pessoas que não podem ir à Índia Estão condenadas a não mudar Não, não, não Não é preciso ir à Índia para mudares Está tudo aqui Está tudo aí dentro Tu podes ter a Índia em ti Tu podes ser a Índia Tu podes ser a Índia, Bruno Tu podes ser a Índia Eu tive a sorte de ir à Índia Jussui Jussui India Sabe o que é que eu fiz na Índia? Talvez não me interesse assim tanto Mas vou-te contar Mas eu sei que vai querer contar É interessante É interessante Porque eu sei que tu vais à Índia Eu gostava muito de ir à Índia Eu acho que tu deverias ir à Índia Isto é um grande clichê Mas é verdade A Índia é de facto um país Nós vamos Depois de Nós fomos lá fazer um documentário Sobre esta experiência O Marco foi comigo Nós filmamos toda a experiência E eu fiz uma coisa Que eu tinha que fazer Uma vez lá em Varanasi No Rio Ganjo Que era agarrar uma vaca E comê-la por trás Não Fui para o Ganjo Ah foi? Eu mergulhei no Ganjo Que é só Se não é o rio mais polido do mundo É capaz de ser um dos Sim Eu tinha que fazer a vida É oficialmente o rio mais polido do mundo Pois Agora ainda não me caiu Com 3 mil Bactérias É para não falar das bactérias Ainda não me caiu a pila Tu tens pecheza Não me caiu a pila Tenho um tomate um bocadinho mais escrito que o outro Não sei se tem a ver com isto Sim E a tua cor não é brilhante Não é uma cor Não estás com uma cor No cabelo Eu acho que tinhas mais Quando tu foi Acho que sim Alguns cabelos ficaram lá No Ganjo Não é o cabelo Não é o mesmo cabelo Não É pá mas Pronto Te fez bem Mas olha Mas eu tinha que fazer isso Claro Porque só há uma forma De ires à Índia E viveres à Índia Que é aceitar Aceitar Eu estou a falar a sério Eu não estou a brincar Nesta vez estou mesmo a falar a sério Sim sim Porque tu quando chegas lá E vês Pá vacas E merda no chão E as pessoas E não há Pá o trânsito é Não há outra forma Sim Ou tu aceitas E mergulhas naquilo Ou então vai estar muito mal Claro E eu foram 15 dias Extraordinariamente Enriquecedores Pá Porque eu fui com esse chip Porque se eu fosse com o chipzinho Ai Ai eu não vou comer isto O chip europeu O chip europeu estava fudido Eram 15 dias de agonia Estás a ver Tu vais à Índia fazer o que? Passear Trabalhar Namorar Namorar Valter Bot Conhecer Valter Bot pergunta Bruno O que achas do maluco beleza? Vamos passar à próxima Francisco Grosso Não tens de responder Não 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 Eu posso responder Não tens de responder a isto Eu posso É sempre constrangedor Sabes Não mas olha É constrangedor para mim Tu fizeste uma coisa muito impressionante Caralho Não é verdade É verdade Porque nós temos colegas que Quando não têm trabalho Ou nada a acontecer Epá Resignam-se E conformam-se com a Epá Com a total ausência de Epá Este mercado é muito pequeno Isto acontece muito pouca coisa Convidam-nos para muito pouca coisa Que nós gostemos Epá 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 Portanto não tens outra oportunidade Se não Bora lá Bora lá fazer uma coisa que eu gosto E o que tu fizeste aqui foi isso E isso é de valor E eu tento sempre na medida do possível Ser inspirador nesse sentido Já foram várias vezes que eu disse Epá Façam a vossa cena Claro Façam a vossa cena Arrisquem Para a vida é muito curta O que é que tu fazes um bocado Não é? Tens a sorte Tens o privilégio De seres muito seletivo Nas coisas que fazes Tenho essa sorte Sim Mas criar essas oportunidades E crias essas oportunidades Epá Porque há outros Eu sei que há outros caminhos Para aquilo que eu faço Eu sei que há outros caminhos Se calhar mais consensuais até Mas eu já Epá Eu já provei a consensualidade É uma coisa Que me É insonça E eu prefiro Eu sei que há coisas Que eu decido fazer Que as pessoas não eram bem Aquilo que estavam à espera Que eu fizesse Sentiste isto Por exemplo Recentemente Com sei lá O último a sair Acho que foi bastante consensual Sim O último a sair O último a sair foi A razão para não fazer o segundo É que já era consensual Parte precisamente disso Parte da lógica De eu saber Que se toda a gente Está à espera É porque não pode ser O caminho certo Vai correr mal Mas o Odisseia Por exemplo Já não foi O Odisseia Não foi tão consensual Porque era uma coisa Muito mais específica Era cheia de camadas E de coisas Não tinhas como O último a saber O público não conhecia O original Não havia nada Com que tu te identificasses Era uma coisa mais Hermética Mas para mim Preencheu-me profundamente Enquanto autor Enquanto autor Enquanto autor Enquanto tudo Eu gostei imenso De ver o Odisseia Mas estava a ver aquilo E pensei Isto Isto não é para outra gente Isto não vai A minha mãe não vai perceber isto Mas não foi concebido Para a tua idade Sim, sim, sim Mas a partir do momento Em que passa no domingo Aquilo era o domingo na RTP Era o domingo na RTP Num horário nobre Mas aí já não é um Aí já Sim, tu apenas fizeste o produto Sim Não depende de mim Ah, porque a lógica é Porque a lógica é Há coisas consensuais Que são feitas para uma Para uma altura Eu sei que se fizer uma coisa Agora sobre o que está a acontecer Ou sobre a atualidade Ou uma coisa mais popular Chamemos-lhe assim Eu acho que essas coisas resistem Sempre pior ao tempo No sentido em que É uma coisa que preenche Apá, aquilo que tu estás a sentir agora Enquanto espectador Que te falta Mas não é maior do que isso Tu vais ver daqui a 10 anos E pensas Ah, engraçado Aquilo fazia sentido Na altura Hoje em dia já não faz Porque eu já não sinto aquele apetite Enquanto espectador É engraçado Porque de facto Por exemplo Os contemporâneos Que eram bastante Mas ficaram lá Ficaram lá Tu vais ver os contemporâneos Claro Agora Já tem alguma graça Ok Mas está datado Claro Tu vês o Odisseia Hoje Possivelmente da mesma maneira Como verás daqui a 10 anos Espero que sim Muito bem observado isso Portanto tem a ver com uma Com saciares Aquilo que o espectador Quer naquela altura Ou Fazeres uma coisa Que tu achas que Vai perdurar Que pode perdurar Tu nunca te sinto Não és tu que te sinto Sim, sim, sim Se não Mas tu te ficares condicionado Àquilo que as pessoas Esperam de ti Naquele momento Vás a afunilar muita coisa E tu fazes isto Portanto tens isso mesmo Fazes isso de uma forma consciente Não é inconsciente Ou seja Tu pensas nos projetos assim Este programa de conversas Com o Mac Achas que poderá ser uma coisa Acho que sim Precisamente Porque nós fugimos sempre da atualidade E a ideia Tanto minha quanto dele Era que tu pudesses agarrar Neste programa Daqui a 10 anos E pensar De o que é que se falava na altura Não é Do que é que era a atualidade Social Não eram os notícias Ou política É o que é que se falava Quais eram os problemas Mundanos Problemas de primeiro mundo Todos Mas quais eram os problemas Mundanos da altura E eu acho que é capaz De conseguir Perdurar Ter essa resistência Acho que sim Acho que sim Porque não há nada Não há nenhum Indicador Nem nenhuma coisa Que te faça Que te Que te faça ancorar No tempo Neste tempo A 2017 Sim Mais uma perguntinha Sim Francisco Grosso Francisco Bom nome Francisco Grosso Grosso Foda-se Se eu fosse Grosso Há preciso também Que na moral Como é que te chamas O meu nome é Rui Grosso Rui Grosso Mas é apelido Não, não É alcunha É alcunha Mordi o lábio Sim E passaram com a língua Sim E mexias aqui Nas tuas bolinhas Quais é esta? Ah não tens? Tens Eu também tive Sabes que eu tive No Vietnã E no Camboja Uma Japa Mala Uma coisa com bolinhas Chama-se Japa Mala Japa Mala Compraste no Japa Mala? O quê? Se comprou Ficou muito assexual Poxa Compraste isto? Uma coisa desta? Comprei Era de Sandalwood É, tem um cheirinho Eu uso Por acaso hoje não trouxe Mas aquilo Dá-me Automaticamente Transporta-me Para um momento bom Da minha vida Fiz Fiz É por isso que eu estou a usá-lo A experiência foi boa na Índia Para muitos clichés Mas facto Tu cheiras E leva-te para lá Sanda-lo Francisco Grosso Pergunta Depois de nos Podemos tratá-lo só por Grosso O Grosso O Grosso Pergunta ao fininho Gostaste desta? Gostaste Nem pensei muito É uma espécie de preço certo Não é assim? Aquela piada que não ofende Falta uma lenca E que podes E há sempre Despertação Lá está sempre alguém Desperta esta piada Depois de nos deslumbrarmos Depois de nos deslumbrarmos Com tantos anos De comédia única Consegues ver-te Trabalhar noutra área? Qual e porquê? Já estás a trabalhar Noutra área? Eu não faço só comédia? Sim, não Não porque Para mim a comédia É uma zona confortável Não é que a domine Nem pouco mais ou menos Mas é uma zona Confortável Porque eu sei mais ou menos Como é que Qual é a equação Que é Varia sempre Sim Mas Quando faço Uma coisa dramática Ou quando faço Um projeto com música Aí desafia-me Porque não é a minha área De conforto O Deixo de um Pima em Paz Não tem zero Da minha zona de conforto Porque Mas tem um bocadinho Mas tem um bocadinho Então não tem comédia Para tudo Uma comédia que eu pus no meio Então Sim Mas não resististe Ou sei o Não porque eu achei Achava que era um casamento porreiro De ter o lado musical À séria E ter Entre as músicas Ter Eu a dizer qualquer coisa Porque isso faz parte de mim Não queria anular isso Mas o facto de eu cantar De fazer percussões Sim, sim Isso é uma novidade Isso não faz parte de mim E é tão Ou seja É tão fora da minha zona de conforto Que é a coisa Que eu mais gosto de fazer Neste momento Porque não tenho responsabilidade Nenhuma acrescida Mas as pessoas Quando vão ver O Pimba em Paz Já sabem que se vão rir Vão ver-te a cantar Até te perdoam Qualquer erro a esse nível Certo Exatamente zero Mas já fiz Teatro Sim Eu sei É algo que tu Queres cada vez mais Começar a fazer E começar a ser mais respeito Não é respeito A palavra também Mas as pessoas ainda te veem Sempre como O humorista Não é? O gajo da comédia Engraçado Porque eu estou agora A fazer um projeto Que se chama Atores Com o Lopes Com o Miguel Guilherme Com a Luísa Cruz E com a Rita Cabasso Teatro E é sobre